Oi Abandonado por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a solidão Apaixonado por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas coisinhas Indo em novas companhias E chorando por você Mas você não vem Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Apaixonado por você Sem outro corpo ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas a sonhar E ainda te espero todo dia Eu vejo o vento te levar Eu vejo o vento te levar Eu vejo o vento te levar Mas você não vem Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Fugindo da verdade Abandonado por você Abandonado por você Apaixonado por você Em outro ponto ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonado por você Abandonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas a sonhar E ainda te espero todo dia Obrigado Valeu